Venha conhecer a mais nova loja Emporio Daquiplástico. Qualidade e variedade que você conhece, com mais uma loja pra você. Só no Emporio Daquiplástico você encontra as mais belas peças para decoração, glores artificiais, brinquedos, utilidades domésticas e uma grande variedade em presentes para todas as idades e ocasiões. Então não perca tempo, venha correndo para o Emporio Daquiplástico e aproveite Emporio Daquiplástico, rua São Paulo 506, fone 33264024.